Vou gravar pra vocês, meus amigos, uma rua aqui em São Paulo Chama a Travessa Queirol, tá bom? Acompanhe o vídeo A Travessa Queirol Aqui tem umas casas históricas aqui também, viu? Olha essa janela aqui, ó Monumento histórico também, ó As janelas, as portas Isso aqui é um tijolzinho pequeno, pode ver, ó Natural mesmo, pode ver aqui, ó Olha ele aqui, ó Essa parte de cima é mais fina Mas isso aqui é um tijolzinho quadradinho, mas é longo Dá pra ver os monumentos bem históricos mesmo, pode ver Eu gosto muito de gravar a história, é um lugar bonito Que fez a história no passado e vivo ainda no presente ainda Olha essa porta aqui, ó, bem grande, ó Tá até pra alugar aqui, ó A porta bem alta, pode ver, ó Olha os tringos dela E tem esse detalhe aqui, ó A janela grande, ó Modelo de casa assim, em frente assim, é bem antigo, pode ver, ó Dois portão aqui, ó Tem em cima essa parte também, história antiga também Tem até um lugar que é a saída de veículo, sinalizar Pode ver, ó Aqui está no centro de São Paulo aqui, meus amigos, ó Ao lado da Avenida Mercúrio de São Paulo Perto do Museu de Ciência também, tá bom? Aqui o portão aqui é de madeira, ó Pode ver, ó A rua Mais casa Bem aqui tem uma serralheria Onde fabrica móveis, pode ver, ó Esse piso aqui, ó Bem antigo, pode ver, ó Lindo É uma relíquia E tem aqui, meus amigos, aqui fechado mais de 30 anos Parece uma usina, pode ver, ó Deve ter um chaminé, ó Aqui, ó Pode ver Aqui está em São Paulo, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Deus te abençoe, tá bom, meus amigos? O queijeiro celular Gravei esse arquivo com todo o meu carinho De respeitar As ruas de São Paulo Um lugar histórico As casas antigas Brigadão